E aí galera, beleza? Megazoo aqui pra mais um vídeo pra vocês e hoje é dia de, como sempre, Yu-Gi-Oh! Como sempre não, né? Porque rola aí de vez em quando Yu-Gi-Ohzinho, pá. E antes de começar com a jogatina frenética de hoje, eu vou mostrar pra vocês como tá o meu deck, caras. Deixa eu só baixar um pouco o som do meu headset, tá muito alto. Olhem o ataque das cartas, se foquem ali naquele cantinho ali do ataque das cartas. Olha o naipe das cartas que eu tenho agora. Bom, vocês podem ver que tem bastante carta com mais de mil de ataque, né? Umas de mil e quinhentos e tal. As mais fortes que eu tenho tem mil e quinhentos. Por que isso? Bom, porque basicamente, deixa eu voltar aqui pro menu. Por quê? Por quê, por quê, por quê? Porque eu estive bem ocupado ultimamente aqui, ó, no Free Duel. Bom, como vocês sabem, no último vídeo, na verdade, eu ouvi um fail, né? Que eu só passei o Evil, porque eu fiquei tanto tempo jogando e eu não percebi que eu tinha passado só um personagem, né? Mas tudo bem, esse vídeo a gente vai dois. E aí, ó, pode ver que eu não lutei com ninguém, mas eu, ó, ganhei 15 vezes do Hex Raptor e perdi três. E do Evil eu ganhei 20 vezes e perdi duas. Então, foram com eles que eu ganhei essas cartas. É duelando aqui que você ganha cartas melhores, né? Aprendi muitas fusões, né? E agora a gente vai, então, começar. Então, vamos lá. Eu vou fazer um corte aqui pra saber. E aí vocês vão ver, a partir de agora, a parte em que eu derrotar o nosso primeiro oponente, que eu não sei qual vai ser. Então, vamos lá. Beleza, galera. Vamos lá, então, pra nossa, aí, acho que terceira tentativa, né? Porque, na verdade, a segunda tentativa deu pau, né? O jogo, o Dexter parou de gravar. E eu tive que parar no meio do duelo, mas eu comecei bem. Então, vamos lá, né? Batalha preliminar número 3. Yugi vs May Valentine. Você nunca, você devia ter saído antes de me encarar. Você vai se arrepender disso. É, galera. Eu acredito que realmente eu vou, porque, por mais que eu esteja com um deck mais picorudo, assim, a May é, putz, cara, ela é um dos melhores duelistas que tem nesse jogo, né? Vamos ver. Uh! Começamos com a carta do dragão bacanudo aqui. A gente só precisa das outras cartas, né? Agora, precisa começar com uma fusão. Eu vou começar fundindo, tipo, três cartas aleatoriamente aleatórias, porque eu sei que elas não vão fundir pra começo de conversa. E segundo, porque eu vou... Eu preciso liberar espaço pra vir as cartas que eu preciso, né? Tipo, pra tentar fazer alguma coisa legal aí. Porque, ó, ela tem umas cartas cabulosas, velho. Não rola, tá ligado? Uh! Essa aqui é uma boa. Essa aqui é uma boa. Eu acho que essas duas se fundem. Não tenho certeza. Mas, ó, esse dragão e essa aqui já é. Agora eu só preciso de uma carta robô e uma carta elétrica. Aí, essas duas se fundem, que eu tô ligado. Boa. Olha lá, essas coisas, né? Mas tá bom. É. Não rolou, então... Vamos ficar na linha de boas em defesa. Ela começou com as cartas mágicas. Eu sei que ela tem umas armadilhas, uns bagulhos assim, tá ligado? Ah, vamos lá. Vem uma cartinha aí, bacanuda. Eu tô ligado que se eu fundir essas duas aqui, talvez dê alguma coisa. Será que elas fundiam? Uh! Era isso mesmo que eu queria? Era isso mesmo que eu tava ligado. Haha! Flame Cerberus. Na verdade, tá escrito Cérebros. Flames Cérebros. Não tá escrito Cérebros. Caralho, pra que raios tá escrito Cérebros? Enfim, né? Então, mas... Não, ela não consegue. Ela tem umas fusões aí que superam isso, mas ela não consegue fazer melhor. Uh! Tem um Dark Hole também. É uma boa carta pra eu utilizar. Então, eu vou tentar fundir essas duas aqui. Não, mas essa aqui é uma boa. Porque ela é meio que um tanque, tá ligado? Ela fica com 700 de defesa. Uh! Temos mais uma boa aqui. Vamos lá. Esse Cerberus segura as pontas enquanto a gente tá aí tentando conseguir carta pra fundir a... A outra lá, né? É... Ah! Conseguimos uma elétrica, galera. Conseguimos uma elétrica. Então, a gente... Putz, é que eu descarto meu... Porque daí vai vir uma por uma e eu preciso logo de uma carta máquina, né? Esse aqui é um guerreiro. Eu preciso de uma carta máquina logo. Eu vou tentar... Eu vou descartar meu Dark Hole. Eu vou me livrar dele. Por que eu vou? Eu sei que é impossível fundir uma carta mágica, mas é um bom jeito de você meio que descartar a carta, tá ligado? E a gente vai pôr aqui ela em defesa. Porque ela vira um bom atrativo pra... Uh! Essa aqui eu devo atacar? Vou atacar. Consegui. Boa. Ela vira um atrativo pra ela atacar essa minha carta que tá em defesa aí com uma defesa fraca. Né? E... Ah lá, tá vendo? Ela ataca minha carta que tá com uma defesa fraca. E deixa a carta dela em ataque. Puta, mais um dragão, caras? Eu não acredito nisso. Mais um dragão. Ai, caramba. Preciso de um robô logo. Não sei que esse dragão se funde fácil até. Eu vou tentar fundir ele com essa daqui. Ah, consegui. Oh! Nossa, que lixo de carta. Vamos lá. Vai ser... Menos, mas tudo bem. Tudo bem, né? Depois eu vou lutar bastante com a May no modo... Opa! O que foi isso? Ah! Armadilha. Armadilha dela pra impedir ataques diretos nela. Viu? Ela tem umas cartas armadilhas. Isso que é o que enche o saco dela. Mas, enfim, né? Eita, o que que ela conseguiu? Ah! Nossa, eu tenho essa carta. Esse gênio da lâmpada aí. Eu tenho na vida real essa carta. Nada de máquina. Ele precisa de uma carta robô, caras. Eu vou... Vou tentar fundir essas duas. Eu acho que elas não vão fundir. Bom. Vou botar na imposição de defesa aqui e atacar o Ladin. Vamos ver se caldinho. Vamos lá, então. Esperar aqui agora. Vamos ver se a gente consegue, né? Eu acho que sim. Ela vai dar a atacar. Ela não resiste, né? A atacar com uma cartinha com uma defesa. Conseguimos! Se liguem na mágica que eu vou fazer. Metal Dragon. Twin Head of Thunder Dragon. Olha a carta que eu tenho, mano. Isso é muito absurdo, cara. Isso é muito absurdo, sério. Ah, ainda tem vantagem. Que delícia. Que delícia. May Valentine. Me desculpa, mas ela só vai tomar 3K300 de dano, velho. Olha essa carta. Ficou com 3300 de ataque. Ai, ela já tem 2800. Agora com 3300 foi um estupro. Foi um estupro. Consegui a carta que eu tanto queria. Ai, meu Deus. Finalmente. Vamos tentar fundir. Ah, essas daqui eu acho que se fundem, né? Calma aí. Essa aqui? Essa aqui? Se fundem? Vamos brincar aqui. Não. Não se fundem. Bom, foda-se. Já é GG. Acabou o jogo. Ah, ainda tem vantagem contra essa. Ah, um Sleeping Lion. É, May. Parece que você morreu. Yes! Ganhei. Ganhei. Ganhei a carta Niwatory. Vamos ver que carta que é essa. Eu acho que eu perdi. Bem, eu imagino que eu deva te desejar boa sorte. Você jogou um jogo difícil, Yugi. O que você quer fazer? Vamos primeiro salvar, antes de tudo, né? Salvei. Beleza. Vamos lá. Agora construí o deck aqui que eu quero ver. Que carta foi essa que eu ganhei dela? Temos, olha, tem outro Sleeping Lion ali. Deixa eu ver as cartas que estão com o Niw. Não, 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 não. Não. O que é isso? Montanha, não. Rainbow Flower, não. Caramba, onde é que tá a carta dela? Aqui, Niwatory. Ah, mano, sério que eu ganhei pra ganhar essa carta? Sério mesmo, velho? Eu sei que essa carta se funde com algumas aí, mas eu... Tudo isso pra ganhar essa cartinha, cara. Depois eu vou mais no Free Duel e eu jogo com ela. Agora eu vou fazer um corte aqui e vamos pro próximo duelo e vocês vão ver a vitória, né? Vocês vão ver só eu duelando e ganhando. Então, vamos pro próximo aí que eu não sei quem que é, mas vamos lá. Beleza, galera. Vamos lá, então. Próximo duelo. Batalha preliminar número 4. Yugi vs. Bendis Keith. Esse cara... Há muito tempo sem nos vermos, hã? Eu vim pra tinterrar, Yugi. Fique pronto pra ser zoado aí, né? Esse cara, esse Bendis Keith, ele usa bastante cartas do tipo robô, né? E... Ele é um pouco chatinho, mas ele é bem mais fácil do que costuma ser a May, por exemplo. É, e eu acabo de começar já com uma boa fusão aqui. Eu só tenho que ter certeza. Será que essa fusão rola? Puta, eu não sei, mas vai. Isso, foi. É o Cerberus? É o Cerberus. Beleza. Comecei bem. Devemos admitir que eu comecei muito bem. Se eu ganhar de primeira desse cara... Bom, não é tão difícil assim. Eu ganhar de primeira dele. Olha, de mim, o dragão já tem elétrica. Só falta a carta robô. Então eu vou... Ui, essas duas se fundem aqui também. Ha! Olha que beleza. Ih, galera. Pera aí que o frame range tá dropando. Nossa, desculpem. Eu não percebi isso. Calma aí, calma aí. Beleza, galera. Vamos lá. A gente começa aqui atacando com o Cerberus. Levamos a Mystical Elf. E temos agora essa carta aqui que também é uma boa fusão. É um... Uma cartinha forte até. E o Dark Story agora acho que sossegou um pouco os Pepeca aí dele, né? Se não, ela começou tão bem que não tem jeito, cara. Eu não vou parar agora, não. Você tá louco? Nunca comecei com tanta sorte assim. Vamos começar com essas duas cartitas aqui. Será que se fundem? Não. Não se fundiram, mas... A gente... Vamos arriscar? Vamos arriscar? Ver o que ele tem? Não sei, né? Puta! Deu normal. Tá. Não devia ter feito isso, mas beleza. Vamos lá. Mando ele pra vala e mando mais aí 2.150 pontinhos de dano na vidinha dele. Ó, se continuar assim, o cara tá fudido. Ele vai atacar o meu... Não, ele não vai atacar a minha fadinha. Ah, ele atacou o meu Cerberus. Tá vendo como você não pode confiar muito numa carta? Quero ganhar esse Colored Fish dele. Vamos descartar essas cartas aqui. Vou guardar meu Dark Hole, né? Porque nunca se sabe quando ele vai ser útil. Tá, beleza. Esse daqui vai ser o único que eu vou poder... Derrotar dele. Já tá com 3.350 aí de dano. Eu vou mandar então mais esses 2 ataques aqui. Vai sobrar 700 de vida pra ele. E agora acho que o Dexter sossegou mesmo. Deu pau só um pouquinho ali na hora que... Da fusão ali. Mas vamos lá. Começou atacando aqui. Nossa, ele me deu 50 de dano. Você tá de brinques, né, cara? E... Ah! Vamos finalizar esse vídeo com uma forma legal? Vamos. Vamos finalizar ele de uma forma legal? Como eu amo essa carta, cara. Ai, caralho. Vamos lá, vai. Estupra. Nossa! Vai dar boost. Vai dar boost de dano. Boom! Checa boom. Ah, velho. Muito easy. Muito easy. Ganhei Armored Zombie. Esse cara, o Bandit Keith, ele é bom. Porque ele tem umas cartas de máquina, né? Eu... 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 Eu acho que você chegou nas finais. Isso é bom. Continue assim. Agora, o que você quer fazer? Bom, as batalhas preliminares acabaram. Então, no próximo vídeo, a gente vai já começar... Acho que eu não... Se eu não me engano, lutando contra o Bakura e o Pegasus. A gente vai lutar no próximo vídeo. Né? Eu só vou aqui ver que carta que eu ganhei dele. Depois, é claro, pro próximo vídeo, eu vou... É... Ficar um pouco mais no Free Duel. Lutar contra ele. E com a... Amei. Uh... Essa é uma carta boazinha. É boa pra fundir. Ele tem um ataquezinho legal. Eu vou pôr ela. Esse Armored Zombie. Eu preciso só tirar uma carta aqui. Alguma carta. Essa aqui é uma boa de tirar. Essa aqui eu nem uso ela. Pronto. Botei essa carta aqui. Beleza. Então, agora... A gente... A gente salva por aqui. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de deixar... O seu joinha e, se possível, o seu favorito. Né? E... A gente se vê aí no próximo vídeo. Essa semana só vai ter um vídeo de Yu-Gi-Oh! Provavelmente, eu acredito. É, pelos meus planos, só vai ter um vídeo de Yu-Gi-Oh! Mas a gente vai começar uma série nova que já deve ter começado. Então, eu espero que vocês compreendam aí quem gosta de Yu-Gi-Oh! Tá? E na próxima semana a gente volta ao normal, tá? Porque essa semana acaba a Pantera e tudo mais. Então é isso. Muito obrigado, falou. E até os próximos vídeos. Tchau! Tchau! Tchau!